Hoje é dia de debate na Band, hein? Tem debate na Band, que deve ser quente porque é o debate na corrida do governo de São Paulo entre João Dória do PSDB e Márcio França do PSB. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados na última pesquisa do Ibope, o primeiro levantamento do Instituto feito agora no segundo turno. Vamos dar uma olhada na reportagem e a gente comenta na sequência. De acordo com o Ibope, João Dória do PSDB tem 52% dos votos válidos contra 48% de Márcio França do PSB. Os votos válidos excluem nulos, brancos e indecisos. É desse modo que a Justiça Eleitoral faz a totalização do resultado da eleição. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Quando se leva em conta os votos totais, João Dória tem 46% e Márcio França aparece com 42%. 2% dos eleitores se dizem indecisos e os votos brancos e nulos somam 10%. O índice de rejeição do Tucano é de 32% e o de Márcio França de 20%. O Ibope ouviu 1.512 eleitores de 79 municípios entre segunda e quarta-feira. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Muito bem. Então, Rose, eu estou achando realmente que vai ser, esse debate vai ser diferente daquele que aconteceu no primeiro turno, onde as ideias se dispersam. E também tinha aquela dobradinha, né? Uns candidatos, em vez de fazerem alguma pergunta frontal ao adversário, eles chamavam um amigo e ficava ali trocando figurinha. E agora um, frente a frente, não tem jeito, eles vão ter que se enfrentar, tanto na questão das contradições de campanha, quanto nas propostas de governo, você não acha? Pois é. Eu acho que vai ser um debate quente, porque desde o primeiro turno, o Dória já era o principal foco de todos os candidatos nos debates que foram feitos por várias televisões, por várias redes de televisões. E ele agora, só que agora só tem ele e o França. E no primeiro debate a gente percebia que tinha sempre uma dobradinha entre o França e alguns outros candidatos. E ainda, Senna, é um debate muito mais nervoso, porque os dois estão empatados tecnicamente, né? E o Dória tem um grande problema. Ele está, apesar de ele ganhar na maioria das cidades do interior de São Paulo, na capital ele tem rejeição, uma rejeição muito alta, muito alta. E isso dá para atribuir que a história dele ter deixado a prefeitura. E o Márcio França, por sua vez, tem usado demais essa história de que ele é um cara que não tem palavra, é um político que abandona o barco. Então, está bem complicado para o Dória. Então, eu acho que vai ser um debate quente, vai ser um debate importante, mas eu acho que vai ser um debate bem nervoso, sabe? De muitos ataques. Vamos acompanhar, né? A gente vai estar ligadinho aqui na Band também, trazendo a repercussão direto de São Paulo para acompanhar esse debate que promete realmente essa noite.